Uiaiaia Diretamente do México para todo o Brasil Lá com o Caratcha Soul do Sonros Mel Como o Lester É Rowbang Bang É diferente Lá com o Caratcha Vai começar o Bang Bang Vai começar o Bang Bang As novinhas ficam loucas E começam a dar beijami Uma beberota grita Cartuopa e tequila Vai descendo bem gostoso, e sem nessas meninas gritam Marchurca, marchuca, machuca, machuca, chuca, chuca Bang, bang, ir no motel, as muchacha na loucura Marchuca, machuca, machuca, chuca, chuca Bang, bang, ir no motel, as muchacha na loucura Olha o tiro grosmel, pichel, pichel, elas gostam de motel Pichel, pichel, elas gostam de motel Pichel, pichel, elas gostam de motel Pichel, pichel, o grosmel, é diferente, boy Diretamente do México para todo o Brasil Bang, bang, ir no motel, as muchacha, é diferente, ha, ha, ha Não confunda o pichel, ha, ha, ha Italo Lima, divulgações Vai começar o bang, bang, vai começar o bang, bang As novinhas ficam loucas e começam a dar fechame Uma beberrota grita, catuapa, ri tequila Vai descer com o bem gostoso, estremece as mina, gritam Machuca, 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 chuca, chuca Bang, bang, ir no motel, as muchacha na loucura Machuca, 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 chuca, chuca Bang, bang, ir no motel, as muchacha na loucura Pichel, pichel, elas gostam de motel Pichel, pichel, elas gostam de motel Pichel, pichel, elas gostam de grosmel Pichel, pichel, vai grosmel Ha, 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 ha La coca racha, é diferente, é Era gostoso, o grosmel, seu molesteiro Ha, 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 ha Era desse jeito, olha o bang, bang Vem, pichel, ha, ha, ha La coca racha E aí Pichela